Não, na verdade eu nunca nem saí do país Só saí quando eu tava na barriga da minha mãe É doido, sabe? Porque eu sou bisbolheteira Eu gosto de conhecer muitas coisas Então eu já sei muita coisa do mundo, mas eu nunca vi Isso é muito doido Sim, eu já quis morar nos Estados Unidos Em vários lugares Porque eu tava procurando um monte de lugar pra morar Desistir Desistir não, não tinha orçamento E na Inglaterra também pra fazer a pós-graduação Achei essa aqui mega criativa, gente Perguntas diferentes, né? Acho que o Mindinho ou o Anelar Não sei, meus dedos são esquisitos Eu gosto do meu Mindinho, isso E muitas vezes Muitas vezes Mas teve uma vez que Eu lembro, a gente foi na educação física Fazia muito tempo que eu não fazia estrelinha Daí eu fui cismar de fazer, só que eu faço de lado Eu pensei que eu fazia de frente Eu dei a estrelinha caindo na frente da turma inteira Lindo É esse aqui Lado esquerdo Só que eu tô tendo que aprender a gostar desse aqui Porque por causa da trança é esse que aparece, né? Fica claro como é que vocês me conhecem com uma pergunta dessa, né? Eu acho que eu queria ser a Tiana de A Princesa e o Sapo Eu acho ela muito forte Ela toda independente Ela quer o restaurante dela A Jasmine e a Mulan também são muito legais Gente, faz muito tempo que eu não compro livro Daí hoje eu fui no shopping Eu fui no shopping São Gonçalo E tinha um negócio de livro lá, né? Ah, nem vou olhar Aí eu vi que cada livro era 10 reais Eu achei um monte de livro que eu amo E eu comprei vários Vou mostrar pra vocês quais são Bom, esse aqui foi o último que eu escolhi Eu comprei pela sinopse Porque eu julgo o livro pela capa, né, gente? Mas eu gostei É um livro cristão Parece maneiro O Diário de Bridget Jones É um dos meus filmes favoritos nessa terra E aí eu encontrei o livro Tinha o livro do segundo filme também Mas eu não gostei tanto Eu gosto mais do primeiro e do terceiro Então foi esse Esse aqui é um guia de viagem pra Paris Não que eu vá pra Paris, né, galera? Mas é um guia de viagem Nas pegadas dos maiores autores clássicos que tem E eu achei muito maneiro Esse aqui eu já queria faz tempo Por causa de Crepúsculo Porque eles falam muito desse livro O Morro dos Ventos e os Voentes E esse aqui é um livro da Jane Austen Minha autora favorita E é isso aí, galera Eu pirei quando eu vi E aí... Isso aqui é tudo 50 reais, gente 50 reais Muito barato Amém Não, gente, foi muito engraçado, né? Porque eu cheguei lá E não tava dando nada pelos livros Aí eu fui E aí eu vi primeiro Da Bridget Jones Eu falei Nossa, que legal Aí eu olhei e vi outro Aí eu olhei pro outro lado Eu vi a Jane Austen Aí eu peguei tudo E eu tava sozinha E eu morrendo de rio Caraca, eu vou comprar muito livro E eu rindo sozinha Meu Deus, eu não acredito Aí chegou a menina lá do... Da loja dela Oi, tudo bem? Eu posso te ajudar? Tá tudo bem? Eu... Tá ótimo Claro que não Inclusive minha avó Assiste e se diverte muito Se diverte mais do que eu Põe aqui na sala Ela fica morrendo de rio Claro que não Não tem essa bobagem Tem idade pra assistir Disney? Não tem Porque é tudo que vai ser que... Eu amo vocês Sério, gente Vocês não tem noção Todo o nosso trabalho Tudo que a gente faz Vocês que impulsionam a gente Vocês que ajudam a gente Vocês que comandam O nosso trabalho Muito obrigada Eu acho que tem dois Eu gostei muito desse vídeo Da bruxa Teté Do slime Gente, eu tô acostumada a cair Então eu gosto de cair Foi engraçado E o do Kung Fu Porque foi uma parte Que eu me recuperei Foi bom Eu amo brócolis Gosto muito, muito, muito mesmo Eu gosto muito dos vegetais É vegetal? Brócolis é vegetal, gente Fica a questão É... Brócolis, couve-flor Cenoura, batata Eu gosto de tudo, gente Mas é bom Venho através desta Divulgar um dos meus fã-clubes O Acaro Alves Te Amo Também vou divulgar O Te Protejo Carol Começou hoje, lindo E minha cor favorita é Dourado, rosa e verde E preto